Eu sou apenas uma mulher Sozinha, é tarde da noite Estou confusa, acendo um cigarro Na guimba, do outro do lado Pergunto que horas são? Já passa das seis São quinze pras quatro Eu já não quero mais saber De nada, minha cabeça rotando atordoada Eu não sei quem é você Amor, não é coisa pra entender Subindo e descendo escadas Cada patamar amarga Minha boca, minha dor Eu sou apenas um homem Sozinho, lá no meu mundinho A luz me fere Um olhar machucado Chumbo Sinto calafrios Tentando me refazer Tentando me levantar De cima do chão e mundo Mudo de ideia a cada segundo E vou lá embaixo Num poço profundo Eu não sei quem é você Amor, não é coisa pra entender Subindo e descendo escadas Cada patamar Amarga minha boca, minha dor Eu sou apenas uma mulher Sozinha É tarde da noite Estou confusa Acendo um cigarro Na guimba Do outro do lado Pergunto que horas são? Já passa das seis São quinze pras quatro São quinze pras quatro Eu já não quero mais saber De nada Minha cabeça rotando atordoada Eu não sei quem é você Amor, não é coisa pra entender Subindo e descendo escadas Cada patamar Amarga minha boca, minha dor Amor, não é coisa pra entender Eu não sei quem é você Amor, não é coisa pra entender Eu não sei quem é você Amor, não é coisa pra entender Amor, não é coisa pra entender Amor, não é coisa pra entender